Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Música Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria Pois todos o esperavam Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga Veio e colocou-se aos pés de Jesus Implorando-lhe que fosse a sua casa Porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia E estando ali, uma certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de hemorragia E gastara tudo que tinha com os médicos Mas ninguém podia curá-la Ela chegou por trás dele Tocou a borda do seu manto E imediatamente cessou sua hemorragia Quem tocou em mim? Perguntou Jesus Como todos negassem, Pedro disse Mestre, a multidão se aglomera e te comprime Mas Jesus disse Alguém tocou em mim Eu sei que de mim saiu o poder Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida Veio tremendo e colocou-se aos pés de Jesus Na presença de todo o povo Contou porque tinha tocado nele E como fora instantaneamente curada Então ele lhe disse Filha, a tua fé te curou Vá em paz Seja bem-vindo a mais um estudo dos valores de Cristo Estamos identificando o sistema de valores de Cristo Através dos evangelhos Jesus estabeleceu alguns valores E os pôs como suas prioridades Durante o tempo em que exerceu o seu ministério na terra Dizem que devemos estabelecer prioridades para nossas vidas E dedicar nosso tempo e energia no cumprimento delas Pode ser difícil para nós mantermos nossas prioridades Mas Jesus nunca perdia o foco de suas prioridades O que vemos nessa história É que mais uma vez Jesus mostrou o valor que dava aos quebrantados e feridos Só que ali havia um problema Dois feridos Um pai desesperado porque sua única filha de 12 anos estava à beira da morte E esta mulher que sofria desta hemorragia fazia já 12 anos Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos Nem conseguiu um resultado positivo E não conseguiu mesmo No seu evangelho Marcos chega a comentar que ao invés de melhorar A mulher tinha piorado Aquela mulher tinha uma doença iatrogênica Ou seja, que havia piorado por causa do tratamento médico Os médicos já tinham feito tudo o que podiam Mas só ajudaram a piorar o estado da mulher Aqui estão estas duas pessoas feridas e Jesus como homem Não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo Tem horas que os pastores gostariam que a igreja entendesse isso Às vezes as pessoas chegam a perguntar Pastor, onde o senhor estava? Procurei o senhor a tarde inteira e não o encontrei Onde é que o senhor estava, pastor? Acontece que ele não é dois E enquanto está atendendo um membro da igreja Não consegue atender o outro Jesus também passou pela mesma coisa nesta ocasião Mas Jesus tinha seus valores bem firmados E suas prioridades bem estabelecidas E por isso ministrou primeiro para a mulher E depois foi atender o pai Se encarássemos esta situação sob a perspectiva humana Diríamos que Jesus era apenas um carpinteiro de Nazaré Sem nenhuma credencial E aquele pai era um dos dirigentes da sinagoga Talvez qualquer um de nós usaria a lógica inversa E atenderia primeiro o pai e depois a mulher Que não era ninguém importante Na verdade, ela era uma rejeitada pela sociedade No livro de Levítico lemos que uma mulher Naquelas condições não podia nem sequer ser tocada por alguém Jamais tocar em outras pessoas Pela maneira como Jesus tratou do assunto naquele dia Aquela mulher era sua prioridade Talvez ele até pensasse que aquele pai Já tinha tido doze anos de luz E aquela mulher vivia em trevas Havia doze anos Minha esposa e eu temos dois filhos e três filhas O que percebemos é que criar meninos É completamente diferente de criar meninas Uma menininha na família ilumina toda a casa Como ela, é como se todos os dias Fossem dias de sol, essa é a verdade Aquele homem já tinha vivido doze anos Com sua menina cheia de luz Enquanto a mulher, havia doze anos E estava na escuridão Imagine o tipo de vida que aquela mulher Estava tendo naquelas condições Por isso Jesus não teve dúvidas Ao estabelecer a mulher como sua prioridade Número um E o dirigente da sinagoga como prioridade Número dois Mas se continuarmos a leitura do texto Veremos que Jesus acabou Acudindo ao homem também Jesus deu valor à agonia do coração Daquele pai desesperado E foi atender ao seu chamado Quando Jesus chegou à casa de Jairo Soube que a menina já tinha morrido Jesus acabou ressuscitando-a Que maravilha isso Em que milagre maravilhoso Mas além deste milagre muito importante Observamos como Jesus dava valor aos feridos Aquele pai estava ferido Seu coração estava partido Porque sua filhinha estava morrendo Mas e a mulher? O seu estado emocional era quase indescritível Ela era a prioridade número um Aquela mulher teve fé, vocês não acham? Observamos isso no desdobramento do diálogo Que ela teve com Jesus De acordo com as leis do Velho Testamento Ela era proibida de tocar em qualquer pessoa Mas no meio daquela grande multidão Que se aglomerava ao redor do Senhor Ela teve fé para crer Que se apenas tocasse a borda No manto de Jesus Ficaria curada Isso a levou a se misturar Aquela multidão que apertava Jesus E a tocar nas roupas dele É claro que como Jesus era o próprio Deus Ele sabia que aquele tinha sido mais do que um simples toque E por isso sabia a resposta da pergunta que fez Você já reparou no número de perguntas de Jesus registradas na Bíblia? Só no Evangelho de Mateus Jesus fez 83 perguntas E ele já sabia a resposta de cada uma delas Ele perguntou, por exemplo Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando Jesus fez todas essas perguntas Ele já sabia as respostas No livro de Gênesis Vemos que Deus também iniciou o seu diálogo com Adão Fazendo-lhe uma pergunta Onde está você? E quem lhe disse? Pense um pouquinho Você não acha que Deus já sabia a resposta para estas perguntas? É claro que sim A questão é que nós não sabemos e precisamos saber Existe mais um detalhe muito importante neste episódio A fé que a mulher demonstrou ter As escrituras deixam claro que não há como ter fé em segredo Quando Jesus instituiu o batismo Tornou impossível a existência do crente secreto Jesus expôs a mulher ao público E a forçou a professar sua fé quando perguntou Quem tocou em mim? E é claro que os apóstolos, principalmente Pedro Espantaram-se com a pergunta Porque Jesus estava sendo empurrado pela multidão Para todos os lados Mas Jesus disse Alguém tocou em mim Jesus sabia que alguém tinha lhe tocado no sentido espiritual E explicou por quê Ele disse Eu sei que de mim saiu virtude Eu sei que de mim saiu poder Que verdade maravilhosa Você acha que hoje podemos chegar a Jesus e tocar nele? Eu creio nisso de todo o meu coração Hoje Jesus é o Cristo vivo e ressurreto Jesus está vivo e atuante no planeta Terra E tem sido assim desde a sua ressurreição Hoje é possível para mim, para você e para todos os feridos Tocarem Jesus da mesma maneira que a mulher tocou na orla do seu manto Mas é preciso ter fé para isso É claro Aquela mulher precisou de fé Jesus destacou sua fé ao dizer Filha, a sua fé a curou Vá em paz Não foi só o fato dela ter tocado no manto de Jesus Mas a fé representada naquele ato O ponto mais bonito que queremos destacar nessa história É o valor que Jesus Cristo deu aos feridos Dois tipos de pessoas feridas Um teve de esperar porque a outra era mais importante Mas Jesus deu valor ao coração ferido de Jairo E também àquela mulher Aquela mulher foi curada porque teve fé para buscar Jesus e tocar nele E ao curar aquela mulher Jesus mostrou o tremendo valor que deu para ela E também ao claro, ao problema que ela tinha Mais uma vez queremos fazer uma aplicação dupla O primeiro lado desta aplicação é Você tem alguma ideia do valor que Jesus deu aos feridos? Somos o seu povo e Jesus nos dá mais valor ainda quando estamos feridos? É isso que estamos tentando fazer você entender com esse estudo Procure observar quantas vezes nos evangelhos Jesus demonstrou o valor que dava aos perdidos e feridos Jesus disse que não veio ao mundo para aqueles que não precisam de médico Mas para os que estavam espiritualmente doentes Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento Ele não veio para os que estavam bem Ele veio para os feridos e para aqueles que acreditam Que ele pode curar de dentro para fora Você tem fé para confessar este valor? Você tem fé para buscar Jesus e tocar nele com fé? Pedir que ele o cure? E que você será curado? O segundo lado desta aplicação é o seguinte Se Jesus já o curou de dentro para fora E já o fez são e pleno Se você já experimentou a grande compaixão de Jesus e o seu amor O amor pelos perdidos Você aceita o desafio de confessar o valor pelos feridos e perdidos E de ser um instrumento de Jesus Para mostrar aos outros esses valores? É interessante observar como a mulher samaritana, por exemplo Assumiu essa situação imediatamente Ela foi curada de sua ferida Lá no poço de Jacó E imediatamente ela aceitou o desafio De confessar o valor pelos outros feridos e perdidos Ela saiu correndo e dizendo Venham ver Venham conferir de perto Aquele que contou toda a minha vida E que me perdoou E que curou essa minha ferida de alma É incrível como realmente o Senhor Jesus deu valor ao amor Ao amor aos perdidos Na verdade somos o corpo do Senhor Jesus Somos o veículo através do qual hoje o Senhor alcança os perdidos e feridos Que valoriza tanto Você vai levantar os olhos e ver as pessoas através dos olhos do Cristo vivo? Deus quer que você levante os seus olhos E olhe para essas pessoas feridas e necessitadas Com os olhos do Cristo vivo e ressurreto E deixe que Ele ministre para estas vidas Através de você Ou seja, você sendo um canal especial Para ministrar a essas vidas Para ministrar as pessoas perdidas Assim como essa mulher que Tocou a orla do manto do Senhor Jesus E você está disposto a isso? Você está disposto a ser o veículo Através do qual Jesus vai expressar o valor Que Ele dá aos feridos e perdidos deste mundo? Saiba de uma coisa, meu ouvinte O Senhor Jesus quer usar você Ele quer fazer de você um verdadeiro vaso Um vaso de bênçãos Para abençoar outras vidas Para abençoar outros feridos Para aqueles que se sentem perdidos Ficamos por aqui hoje Até o próximo programa Que lição importantíssima Obrigado, pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática o que você ouviu aqui Sem dúvida Sua vida será grandemente abençoada Este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward Na voz do pastor Edson Bruno Escreva-nos E solicite o material Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra CEP 89201 Günleo CEP 89201 Seven 令3 чно 沙 Espa your Saixa Formal